A Câmara dos Deputados deve votar hoje a reforma tributária. A discussão começa a partir das 11 horas da manhã, com a votação prevista para as 6 horas da tarde. Para marcar mais uma vez a insatisfação com o governo, os deputados conseguiram atrasar a votação de projetos econômicos importantes para o Palácio do Planalto, para acelerar a análise da reforma tributária, que eles querem colocar como do Congresso e não do governo. Inclusive essa é a nossa manchete principal, que é interessante, o discurso dos parlamentares é do Congresso. E o próprio Haddad falou sobre isso, né? Esse não é um projeto, é um projeto de país, não é do Congresso, não é do governo, é um projeto do país. Bom, o governo liberou ontem mais 2 bilhões de reais em emendas parlamentares, o maior valor em um único dia desde o início do mandato de Lula. E alguns entendem que é justamente para tentar aprovar essa reforma tributária que há tantos e tantos anos é falada no nosso país e nunca consegue ser aprovada, nunca se consegue um acordo. Então a expectativa para essa quinta-feira é muito grande. Bom, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem sido um dos protagonistas nessa história, mudou o tom das críticas, fala em possibilidade concreta de avançar com a proposta. Ele disse ontem que concorda com 95% do texto e projeta uma alavanca para o país crescer. Diz que a reforma tributária é isso. Inclusive ele e o partido fizeram até uma propaganda institucional para defender a reforma tributária. Tarcísio vai na contramão, inclusive, ali de Jair Bolsonaro. Aliás, disse que ele tem um encontro hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está ele aí para nos explicar tudo o que está acontecendo no Congresso Nacional. Bom dia, Josias. Muito bom dia, Fabiola. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Vamos lá, um dia cheio hoje. Um dia cheio. Você acha que vai ser votada mesmo hoje? Eles vão conseguir? Vai ser votada e vai ser aprovada essa reforma tributária, Josias? Há tantos anos que a gente escuta isso e em todos os governos se fala sobre isso. Será que vão conseguir? Se for votada, será aprovada. Porque o Arthur Lira não concebe a hipótese de colocar em votação se não tiver já contado os votos com os partidos. E a gente nunca esteve tão próximo de aprovar uma reforma tributária, Fabiola, como agora. Há uma negociação muito intensa e tudo leva a crer que as condições estão dadas para a aprovação. Houve um percalço nesse caminho, porque não vai e vem das articulações de Brasília. O Fernando Haddad pisou num calo do Arthur Lira nesta quarta-feira. E o imperador da Câmara, Abel Espinhado, deu o troco. Empurrou as prioridades do ministro da Fazenda para o final da fila na pauta de votações da semana.